Eu vou quebrando Tô jogando, tô jogando Volta aí Não se admire se um dia O que que tu achou da cara de obter? Ah, eu achei que tem algumas coisas Fortes, mas eu não gostei da ultimate A ultimate dela, às vezes, se você chega perto da parede Você... Achei muito difícil Usar a ultimate dela É, a ultimate dela é difícil Diz aí, Oceano Tem queijo melhor? Queijo canastra do mercado central Cara, se eu te falar que eu só como queijo barato Você vai me xingar? Não Eu não sei nem que... Eu nem sei as qualidades de queijo Eu não sou tipo um Raulinho Ele gosta de apreciar coisas caras Ele roda tudo Ele roda tudo Raulinho, você vai na casa dele Ele tem lá frios pra você Frios? Tem, tudo frios Comida fria Uma tábua de frios É, já é um frio Uma calva de frios Tábula Tábula Se quiser mostrar a foto do Raulinho ao vivo Ele não quer mandar, mano Droga Falou que tá malhando Eu tô tiltado, cara Não, ainda não... Deu resultado, né? Não deu resultado Três anos? Que dia que saiu o resultado, então? Someria de queijo, é... Achei que era o funk do Kiko O funk do Kiko O funk do Kiko é da hora demais Ai, ó... Ai, ó... O funk do Kiko é a coisa mais engraçada que tem Aonice, você tá malhando há três anos e não deu resultado Aonice, você tá malhando há três anos e não deu resultado Achei que você ia morrer 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 Não, pô Eu usei a três Quase, eu vi que você sumiu Eu falei, ele morreu, mano Agora eu vou me tacar aqui pra... Berrante pro Medeiros Pra ajudar Se eu tivesse parado a 2, eu tinha morrido Tem algum personagem lendário no raid? Tenho sim, ô personas Eu tenho vários personagens lendários E eu já gastei dinheiro no raid Só que a minha história no raid é uma história muito comovente Por quê? Porque o dinheiro que eu gastei Eu não consegui pegar nenhum lendário com o dinheiro que eu gastei E todos os lendários foram na sorte pelo fragmento, você acredita? Eu também não consegui nenhum Aquele fragmento roxo, por exemplo, ele já me deu um lendário Boa Mas eu tenho vários lendários lá Depois eu vou mostrar que se eu só terminar aqui eu te mostro meus lendários lá Você já conseguiu um no azul? Não, no azul eu já consegui um roxinho Mas, cara, o Cache não serviu muito Assim, o Cache serviu pra aquela multibatalha Mas a vez que eu gastei com um fragmento A primeira vez, né? Que eu comprei, eu falei Ah, vou comprar os fragmentos aqui Vai vir um negócio Vai vir um negócio O que é que é essa coisa com uma multibatalha? Aumenta a multibatalha? E dá mais multibatalha Ai, droga Sério? Que isso, Christopher? Porque o Cache chegou a ter 150 Muito bacana Que isso, Christopher? O Christopher colocar as pessoas em espera Tô com 40 É, eu tô com 40 porque tem algum bônus que eles estão dando agora, né? Ó, o Christopher clicou errado Caraca, o Christopher é mó mal, mano Ele é mauzão, velho Descobri agora Descobri agora Ele é mó mauzão, cara Caramba Botou o cara na sala de espera, mano Tô com o time mauzinho Caramba Cliquei e descliquei As vezes eu esqueço que o Christopher é chave, hein? Ele comete burriços também E acho que deu ruim pra nós, hein? Tá sim, cara Caramba, todo mundo sai daqui? Eu tive que vazar, tava com muita pouca vida Eu não sei como Mas eu escapei Tá bom, né? É, você morreu, mas tudo bem É, quem se importa? Quem se importa com o suporte? É O suporte tá aí pra aí Os suportes são muito desvalorizados Ninguém liga pro suporte Quem precisa com o suporte? Na verdade, só nesse titã, Sirius, só lá Ai Retreato no meio Eu ganho na direita Cuidado O ultimo está pronto Me faltou, mano Quero um salve do JV Que isso? Vai ficar querendo, mano Cobra, JV Cobra por salve O que? Daí pila Gente, era salve raid Que? Cobra mesmo, mano Ele tem dinheiro Não Não Depois chega o boleto lá na casa Caraca Vai chegar os boleiros na sua casa aí, mano Receba os bem Papei kill nada, ué Que isso? Quem é esse desassafado aí? É os Terminator E aí, Sky Noob Cheguei tarde, mas cheguei E a Caribs? Boa quebrada? Tá boa pra quebrada Porém a ultimate puxa ela pra baixo Vou até fazer um vídeo depois Falando sobre a ultimate dela Que tá uma porcaria, viu? É difícil de acertar A ultimate dela só funciona em campo aberto Agora nem os caoutes é ruim Na selva você quase não consegue ultar por causa das paredes Compensação o resto também É, a 3 dela é bem roubadinha, eu vou falar a verdade Nossa, aquela 3 é muito roubada, cara Foz de tudo Não tem uma coisa que não fugisse Dica de build pro Vamana na sola é a mesma que você faria pra ele, cara Tenta fazer o inicial ali Um machado Ou um pigente safira, né? Pra poder ter um clear wave ou um sustain E... Cadência, algumas defesas Eu achei roubado que aquela 3 dela tá passando até parede, hein? Quer que eu pulei esse? Ela tá passando do ringue do Odin É, esses implantáveis aí Só que a ult dela não bate quando tiver esses implantáveis perto Que que você quer, Oni? Eu ia falar se queria que eu pulava aí pra roubar seu kill Ah, tá, entendi Não, hoje eu não tô Eu já tô de boa Tô de boa Tem isso também de desviar, né? Em quais deuses compensa fazer manequim? Deus com ataque básico eu tô fazendo manequim Tipo um Akali Na selva, na solo Mano, eu tô fazendo manequim Até Akaribs eu tô usando manequim Agora, deuses que eu dependo mais de habilidade Eu tô fazendo o pigente safira ainda Mas o pigente safira foi muito ameaçado Quero salve da cadeira, mano Essa cadeira tá fazendo minhas costas doer, cara Faldades, cadeira de... E o Bumba, você já testou? Quem? O Martelo de Bumba Ainda não, não tive a oportunidade Tava testando muito Akaribs, né? Já testado, até que tá bom Se Akaribs ultar e o Cabracan ultar, ela não consegue bater Por causa da parede do Cabracan A3 vai tomar um nerf, Heitor? Eu acho que vai E aí, Malcomite, tudo bem? Vem cá, ô Vem cá, ô Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, ô Discípulo do JV Mentanos Ah, louco Hoje eu passei raiva, viu galera Desculpa aí se eu dei uma... Se eu dei uma má resposta em alguém Desculpa mesmo, viu Porque os caras da internet estão de sacanagem pra cima de mim, mano Ela caiu aquela hora que eu encerrei a live de manhã e só voltou, eram umas duas e pouca Mas conseguiu marcar o técnico pra ver? Foi aí? Não, não é o técnico aqui, entendeu? O problema é esse, o problema é lá em alguma coisa deles Mas às vezes quando eles foram aí, eu sei lá Ele vem aqui e fala assim, vou resetar o negócio Eles querem botar na tomanta também Vem aqui, vc 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 Melhores assassinos no mid, Joãozito? Nizar, Nizar eu acho que é o melhor no mid Bastet também joga bem no mid Agora os outros assim eu acho um pouco difícil, cara Tem um Tana dos mid que eu fui desafiado a fazer Você acha que eu vou fazer, Gaint? Quem acha que eu devo fazer, manda 15 mil reais Quem acha que eu não devo fazer, não manda nada Faço Pix Falando em Cabritinho, eu vou te mandar um sertanejo universitário Que foi feito aqui na minha cidade, manda Tu acha que o ponto fraco da Caribdes é a ultimate? Sim, a ultimate é um ponto fraco Dá pra desviar, dá pra fazer um monte de coisa Se não fosse tão bugado com parede Tsukuyomi também é bom Tsukuyomi também é bom no mid Tem como fazer Vamana Jungle? Tem, ele só não tem controle Um aliado caiu em la batalla Um aliado ha sido assassinado Um verdadeiro serviço a la patria Você falou o que aí? Kali solo Eu adoro fazer Kali solo Full defesa Se usar pra colocar o Kuang em alguma outra lane Cara, eu já vi alguns o Kuangs na solo Que jogaram bem Mas é situacional O Kuang é jungle Aquela ultimate dele é feita pra selva Pra você chegar furtivo com a 2 bufada Boostar o Caribe E executar com ultimate É um personagem que a R.S. falou assim Eu quero fazer um jungler Aí ela foi lá e fez o Vamana Bem roubando, inclusive Assim como ela olhou pra Freya e falou assim Vou fazer um caçador mago Aí fez a Freya E não, esse ganho tem ult? Igual ela vai pra Morgana e fara Eu vou fazer um personagem roubar Eu jogo já o Kuang solo Os caras geralmente não sabem Como jogar contra na solo É, porque não vê muito, né? Não vê muito a Kuang solo Aí eles bugam Ele é meio meme Mas depois ele fica muito forte Você tem que dar KS no Lig Tá difícil matar estandards Ele era bom no mid Eu vou valer sim Tem uma galera que é viciada Eles conseguem adaptar É, vai sair nada desses tandards não, cara Não adianta ficar aqui Dialogando com ele Voltar a base Fazer um martelo congelante Imparabler Imparabler Sofrendo para os acaribis Vai fazer Kim? Eu não sei, cara Eu acho que não Cadê a Fatal isso? Seria bom Mas eu vou fazer um congelante Ele não vem, cara Aracne solo no Master Caraca O cara tem que ser bom, cara Mas tem Tem uma galera que é boa Com os personagens Que joga em qualquer lane Enfim Enfim Ah, tu tens E me ferrei também. Que é um tempo. Ia ter gravado o meu Awkwang a DC com o Zonkwo e Sank. Eu sou a favor desse tipo de coisa. Eu acho divertido. Quando você faz uma coisa que... Teoricamente é totalmente diferente daquilo que rola. Mas que se você for parar pra pensar, funciona. Eu gostaria de um dia pegar dois magos e colocar na dual lane. Pegar dois magos mesmo. Tipo um Poseidon e um Agni. Ou um Zeus e um Hades, por exemplo. E ficar combando os dois ali. Ficar só combando os dois ali. Eu queria ver como que a dual lane ia lidar com um Hades e um Zeus na lane, por exemplo. Vamos fazer isso amanhã. Amanhã eu não vou tentar fazer. Uma vez eu e meu parceiro fez um Cucucanho e um Hades. Quando ele lutava, eu lutava junto. Aí matava os caras certinho. Os caras ficavam agrupadinhos e vinha a minha ult e matava. Quero ver como é que eles vão lidar. Só para o Jovinco mandar salve. O que é isso, Temer? Salve toda hora, mano. Sim, rola uns Snowball, né? Boa noite, Prisma. Tudo bem? Prisma, logo pedindo salve, caralho. Não, Temer pede salve pra todo mundo. Mas ele mesmo não dá salve pra ninguém. Vídeo no seu canal de Cerberus e Hércules na dual. Eu gosto. Vou começar a fazer umas paradas diferentes e gravar pro canal, mano. Pegar uns otários aqui qualquer dia desses que eles estiverem aqui no Discord. Obrigar eles a jogar com o pique que eu quero. E com a build que eu quero. Tô brincando. Opa, você tá de bobeira aqui no Discord, Jovinco? Vem cá. Tem uma maravilhista aqui no Posseidão. O Jovinco hoje foi legal e mandou mensagem pra mim e falou assim, Eu tô aqui com a galera no Discord, quer vir testar alguma coisa? Caraca, mano. Vai dar não, Jovinco? Ufa, ufa, ufa. Tem a minha estrelinha. A gente vai dar um jeito nesses caras aí. Já enfrentei Barão Samed e Anubis nas duos. Eu acredito. O quê? Na vitória. Eu acredito, Ana, rapaziada. Eu imagino, você falou que eu dormi e veio jogar. O que aconteceu? Esse povo me corrompeu. Já tá a ver? Oi. Você tá vendo essas pessoas que estão aqui, Jovinco, Raoni. Nenhuma delas vale a nossa saúde, entendeu? Nenhuma. Nenhuma, tô brincando. E aí? É que vocês estão... Não, mas eu acho legal vocês jogarem assim. Só que vocês estão... Muito viciados. Eu acho que tava numa sequência legal. Tá legal, pô. Depois você dorme. Cara, 36 horas acordado. Não dá nada, dá nada. Olha a rua, hein. Coisa de novo, a rua. Olha lá, Jovinco. Já tá a ver. Boa noite a todos. Coisa de noite. O que é 36 horas acordado, amiguinho? Para com isso. Fica. Foi o Juan que te obrigou? O que eu fiz? É que tá... Abriu o olho do menino aí e não deixou ele dormir, ó. Que isso? Abriu o olho de ninguém, não. Pregaram o... O cara super bonde aí. Não. Que isso, gente. Vocês são muito maldosos. Estão falando umas coisas aqui que eu não fiz, não. Credo. Será? Será? Sei não, hein. O JV falou. Não, mas eu tô fãs sério. Esse cara é muito maldoso. Não. O JV tá morrendo de sono aí, ó. Eu dormi o meu olho dele. Fica bem a verdade. Foi o que o João que me acordou. O João? Foi o João que abriu. O João é um canalha mesmo, cara. No Instagram? Os caras tão assediando o Instagram agora. É um canalha, Anos. Vou ajudar ali. Caralho. Caralho, é mil vezes. Caralho tá top de tudo. É lógico, né, cara? Porque você olha pra Kali e fala, pô, malha mística, essas coisas ruins aí que ninguém usa. Nossa, o cara virou um monstro aqui. Ah, não. Aqui, aqui. O que é isso aqui? Pô, mal ladrão. Vem cá, faz isso daqui. Falei, Rebook. Boa noite. E aí, Rebook. Como é que você tá, mano? Tudo bem. Ó, pula essa parede, cara. O Thanos partiu em retirada. Eu achei que ele ia cair em cima de mim. Doa também. Eu vou, Rata aí. Ele foi embora. Ele falou o quê? Eu vou vazar. Vazar não. Isso vai louvo. Be careful. O levo está muito baixo Ele tomou Não deu range, cara Eu ia matar com a porcaria que é tante Ele partiu Vamos fazer antes cura A gente matou esses caras rapidinho Vocês vão o que? No tempo que você ficou fora Eu ganhei 2x1 ranked Um contra o Loki e outro contra o Zanami Queremos provas, TM, seu mentiroso Ah, galerinha, não vai embora da live não Terminando essa partida aqui Eu vou mostrar pra você o print mais nojento Da comunidade BR de Smite Eu não estou zoando Caralho, agora eu estou curioso Ele falou... Ah, acho que não estava aqui Não dá spoiler É, não vou dar Não tem spoiler, cara O print mais nojento Isso é um crime É um crime que o cara cometeu BR, BR, né? BR, tem que ser BR, né? BR, cabeça de melão Ah, Thanos, vem cá Só tem o último para fugir Droga, cara Saída de emergência total Prendendo com alguém Olha o histórico É, acho que ele está jogando igual um Um mentana que eu conheço Não vou citar o nome Porque ele não está aqui Creotana Já está vendo aí É o Creotani O único crime do BR são os mainlock, é verdade Mas é mesmo, cara Foi criminoso o que o cara fez Eu estou pensando até em gravar um vídeo sobre isso Eu preciso gravar um vídeo sobre isso Sério E, Ari, sem cauda Você sumiu? Por que você sumiu? Tudo bem? Cuidado no meio, gente Obrigado, viu, Ari? Seja bem-vindo Olá Bem-vinda Nossa Aí chegou, falei? Ripe ao ouvido, né? Por que colocou o target no Guiyuan? Para tirar o frontline deles logo Mas está difícil Oi Ataque no meio Ah, Dunners, vem cá, mano A morte nem é o último estágio da vida Vem cá E qual seria o último, em seres? Ele vai morrer de novo depois Então, nem é só a morte É, montou na ego e fugiu Ele está maluco Dá uma abelha Vem cá, a abelha vai cá Ataque no meio Vem cá Eu vou solar Eu vou solar Um aliado Muriu em batalha Seira, se tu tivesse uma lâmina de quente solar Eu vou solar Meus olhos Não dá pra entrar ali Tem que ajudar o time, velho Pois é, o Hammer Eu vou solar Ah não, malha mística Me trolou Seja no meio Cursa os todos E aí E aí E aí E aí E aí Ela gastou esse... Nossa, o Thanos finalmente me matou, cara Droga, tio Finalmente ele usou a Ush Finalmente ele me eliminou, safado Devolve a Gil Vocês gostam de laminas de King na Kali? Eu acho que é um dos melhores personagens Para usar laminas de King, cara Kali Bakasura Seu vídeo analisando as partidas do Professor Locke Então, mano, rolou uma treta aí com o Professor Locke Eu não queria nem falar disso daí, tá ligado? Ele nem me conhece, então eu vou fazer sim Eu tô esperando o dia para poder fazer Porque tem que assistir a partida inteira, né? Aí demora um tempinho O Jakarta se torna imortal Para que ela morra depois Não seria fazer uma foja de sangue Fica legal se você pega o kill, Amadara Fica legal Você pega o kill, ela dá um escudinho para ele Para ela, né? A foja dá um escudinho para ela E ela dá uma sobrevida Tem como ganhar a skin da Niff Pirata assistindo coisa lá? Não, Pirata assistindo não Por que não vira o Professor Sirius? Que medo Aracne é, Aracne é O problema é que a Aracne Qualquer coisa nela Se te bater já era Você morre Não tem jeito Se ela colou em você Ela te mata Não tem jeito Não tem jeito Ele chegou Ele chegou Não tira Fiquei solo, mano Fiquei solo, mano Recue, Niza Não vai pra cima, não, Niza Joga a argolinha Joga a argolinha Boa Vai ganhar uns segundos aí Ó, você vai morrer Usar três Boa noite, Binder Como é que você tá? Você sumiu, Binder Ou eu tô ficando doido? Já jogou a justa antiga atualizada? Falei, Thiago Garcia, cheguei Cheguei, ainda não Vou jogar amanhã, amanhã eu acho que vou jogar um pouquinho Perdemos, time? Consegui defender, não Atena defende Defende como? Defende, você tem um taunt O taunt não é ficar rindo, não É outro taunt Não é esse daí que você usa direto, não Seu safado Safado Ó, eu vou fazer a Erinia Vocês defendem aí, tá bom? Pode ser? Pode Ah, não tem Erinia Saudades quando Baladins era bom Minha, não tem Erinia não Triste É, Lâmina de King na Kali Funciona muito bem, cara Ainda mais nessa build aqui que eu não tenho dano Eu posso dar dano com base na vida do cara, né Você consegue ler os comentários, falar e jogar ao mesmo tempo? É Como? Muitos anos Muitos anos Às vezes a gente joga meio torto Mas a gente lê o comentário Difícil pra caramba Ok, não deu tempo de lutar, mano Eu jurava que ia dar pra lutar Vacilei, gente Vacilei ele feio Eu jurava que ia dar tempo de lutar Defende a esquerda Foi mal, foi mal, foi mal Porque o Tot é o melhor de ela Nunca Ó, cuidado, hein Cuidado, ela não ultou ainda não Ela tem ult Não bate de frente, não Eu espero eu voltar O que você tem? Ambulância besta Ah, caralho Nossa, eu vou morrer Espero eu voltar Quem puder sair, sai Totalmente errado Quem puder sair, sai 15 segundos e eu tô de volta Para ele, não para ele Para ele, para ele, para ele Para ele Nossa Dois segundos Dois segundos, dois segundos, dois segundos Segura, segura, segura Segura Valeu, TM Desculpa Ter morrido 16 vezes Não, foi o Poseidon que te trollou, mano Tem que reportar ele Eu não consegui reportar Porque o meu jogo caiu Você vai pegar O mid Fica roubando os seus camp Pô, nada a ver Estunado, Raoni Boa, caribis pegou o kill Vambora, vambora Boa caveira Vai, Raoni Jogou bem, Raoni Mais ou menos Ah, deu a mar Vazou Defende o mid Ataque a Erina Venerina 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 Tanca, 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 tanca Tô chegando, tô chegando Tô chegando Tô chegando na boate Que louco Que isso É a música Porra Farmamos todo mundo O que essa caribe sai fazendo aqui, mano? Ela apareceu do nada Ai, que medo Dá pra fazer o gigante Vai lá que eu teleporto lá Que medo, velho Que caribe desapareceu ali do nada A nova deusa tá roubada? Ô, Guilherme A 3 dela eu acho roubada Mas a ultimate dela tá muito ruim Porque se você vai bater perto de uma parede Você não consegue bater, cara Trava Vai dar não, mas vamos tentar aqui Eu tô indo aí Pode sair que eu tanco Pode sair que eu tanco Sai Tá virado em vocês ainda Ah, ainda tenho vida Então eu vou sair Agora eu tenho que sair Ah, não dá não Não dá não Cancela, cancela Não ia dar Tá com a vida Cancela Eu achei que dava Eu não tenho dano pra fazer isso Foi mal É o meu Toda vez Que eu chego em casa A barata A vizinha Nossa Dá escuta Dá escuta Dá escuta Tô sem, tô sem Beleza, eu saio Eu errei o taunt Ainda por cima Tô chegando Só estraga list Boa Jogou bem Cuidado Tem alguém aqui É o ganho Acho que vai dar bom não Melhor deixar quieto E Nós vamos morrer Defende a fênix Colocar um executor Valei Ari Colocar um executor Pra poder tirar Defesinha ali Execute Exelgutor Executor Executioner O ruim que tá a cadência Sobrando aqui, mano Você tá de que? Usa pra tirar algum item Daqui Mas eu não tô Tô de caribs Não tô Sabendo que item Colocar Tira essa estrela E coloca o Galho de prata E aí? Pode colocar Eu vou boostar Ah, então tira Porque aí eu tô com O negócio aqui Se o Galho de Prata Estocar total, entendeu? Se você quiser Essa build, é claro Achei ruim de acertar Ele morreu, velho O Rai usou Ele tá com aquele inicial Matei na malha mística Tannot, 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 Tannot Ah, morri, velho Dá pra pegar ele O Rai tá com aquele inicial Não deu pra ele morrer Duas vezes não Boa Ó, puxa aí São dois contra dois Tem que tomar cuidado Você viu a fuga? Você viu a fuga? Mas não deu Depois E aí? E aí? Tudo bem? Não dá pra levar não Toma cuidado Não vai dar pra levar não O Goyou vai ficar zoneando ele Só recua Mete a última Não, pera aí Não, ainda não Ainda não Dá pra vocês ir pra... Ah, não dá mais Era pra ir agora É... Faz o Gigante de Fogo Pode dar caldo o Gigante Será que nós vamos conseguir? Vai O cara tá aí Os caras tão full vida Mas eu não, né? Eu vou chegar aí agora Mas você tá tank Eu não tô full vida Mas você tá tank Deixa eles tankarem Eles tankam um pouco Você tanka um pouquinho Alô? Nossa, meu filho Mas o que você tá arrumando, cara? Tô botando bases Que isso? Ela deixou eu ficar estocando os ataques básicos nela Eu acho que ela já tinha usado a 3 Pra chegar lá Quase certeza que ela usou a 3 pra chegar, cara Deu Ela nem tentou, né? Ela só Não tentou Eu vou puxar aqui a esquerda Enquanto vocês puxam aí, tá? Se ela tentasse fazer alguma coisa ali Eu acho que eu não ia morrer Mas pelo menos eu ia gastar algum skill em cima dela Pelo menos eu ia gastar algum skill em cima dela Eu ia fazer alguma coisa Pelo menos a ult Mas nem isso Pô, eu desliguei a gente não dá redução de intervalo, né? Não Tá pra forçar o mid Tem que tirar essa bolha dele Eu tiro agora, né? Eu errei Já era Ataca a direita Ataca a direita Vai na direita Eles vão fazer lá Eles não querem sair daqui Ataca a esquerda Olha os caras, mano Os caras não se dividiram pra defender a Fenix Eles ficaram no do meio O Tannot subiu Cuidado a Tannot pra esquerda Você dei só Escudia então ele Obrigado, Raulinho, não foi sorte Foi escudo Mid, Mid, quebra do meio Quebra do meio Matelo congelante O cara não sai se não tiver A2 pra buffar Ganhamos duas seguidas E duas que a gente jogou bem, cara Eu não acredito Evoluiu, cara, evoluiu Evoluiu O time não desesperou Nos momentos que a gente estava sofrendo Eu acho que você deveria jogar só com essa PT Eu também acho Será? Mas então, eu perdi com essa PT, Arthur Também acho, que problema sou eu Mas a gente perdeu com essas mesmas pessoas Outro dia ali, gente Não, não, com essa PT, não Vocês não lembram, não Vocês não lembram Não tem vergonha, não E ganhou duas seguidas Finalmente Eu acho que eu vou até parar Pra não estragar, entendeu? Deixa eu deixar quieto Ah, chega, por hoje tá bom Eu fiz de 43k de dano Tanquei mais do que o Raoni Fala o mesmo, entendeu? Eu fiquei na cola, né? Eu fiquei na cola Que não deixa de ser uma vergonha Não, você jogou bem Tchau Tchau